Meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixo o Palmeirense Falar Um dia aí, algumas horas após a primeira vitória do São Paulo na Copa do Brasil Eu que venho secando São Paulo aqui, não quero São Paulo campeão, mas dessa vez ficou difícil Ficou difícil, depois não esperava esse 1x0 do São Paulo em cima do Flamengo No primeiro jogo, né cara, Maracanã lotado, cheio de festa, torcida juntando dinheiro para fazer festa Arrecadaram mais de 100 mil, né, e fizeram toda a festa, mesmo assim parece que não comoveu os jogadores do Flamengo Que parece que não jogaram bola, né cara, não quiseram jogar bola, né Não tirando o mérito do São Paulo, do Dorival, mas cara, estava muito estranho esse time do Flamengo, né Muito estranho, não jogando bem, não criando jogada, não finalizando, cara, um time desconecto, sem concentração Ao contrário do São Paulo que estava focado, que estava com vontade de ser campeão Então, pelo menos a gente percebe nisso, né, percebe isso, ainda mais São Paulo que é um time que faz muito tempo que não ganha nada relevante Então foi complicado aí, pro Flamengo jogou, pra torcida, né, porque o jogador às vezes não está nem aí, né Porque o dinheiro dele está entrando do mesmo jeito, né E o que estranha também é tipo assim, né, os caras, a diretoria do Flamengo ainda prometeu metade do prêmio da Copa do Brasil Pros jogadores, né, mesmo assim os caras se comoveram que não, cara, não tiveram vontade, mesmo desse jeito Com essa grana, né, porque os caras já ganham muito dinheiro, né, então, de repente, grana não é o problema deles, né Talvez seja a satisfação, né, de não estar bem com o técnico São Paulo São Paulo, que ficou muito claro, isso tirou, já não tem dúvida nenhuma que na hora daquele intervalinho lá de tomar aguinha ali Porque estava muito calor e tal, os jogadores do Flamengo ficaram separados do São Paulo, cara Ficaram fora, o São Paulo não entrou pra orientar, pra conversar, não teve isso Enquanto que no São Paulo, o Dorival estava no meio da roda, o jogador lá, explicando, pedindo o que ele queria que ele quisesse e tal E o jogador do Flamengo totalmente fora, desconectado do técnico, e aí não dá certo mesmo, né, velho E aí fica naquela pergunta, né, o que que os caras estavam, o que que eles conversaram, né, naquela reunião que eles fizeram antes do jogo Separados do São Paulo, eles se trancaram no vestiário lá, ficaram mais de uma hora conversando, né O que que falaram lá, velho, será que eles conversaram que não vão jogar, né, que não vão ganhar essa Copa do Brasil por causa do São Paulo, cara Não é possível, né, velho, será que fizeram isso, cara? Porque a impressão que dá foi essa, né, essa foi a impressão, né, e aí, cara, mano, ó, e o Gabigol, velho, saiu, né, ironizando a torcida ali, cara, né Debochando a torcida, essa que é a verdade, ele fez isso, dando risada, batendo palminhas, né Debochou da torcida, e aí na coletiva do Dorival Júnior, vai lá e manda um beijo pro Dorival Júnior, na coletiva do Dorival, pô, o que que ele quis passar com isso, mano? Eles pararam pra pensar nisso? O que que o Gabigol quis passar com essa atitude de ir lá na coletiva do Dorival, interromper a coletiva do Dorival, abrir a porta, mandar um beijinho Que porra é essa, velho? Uma final de Copa do Brasil, cara, valendo título Torcida ali, torcendo, sofrendo Lotando até, não sei se chegou a lotar totalmente o Maracanã, mas uma renda de 26 milhões de reais, velho Nunca ninguém viu isso na vida Tem cara que pagou 4 mil pau, ingresso, né 4 centão, ingresso mais barato Pra ver o jogador fazer isso Falta de respeito com a torcida, cara Que egocentrismo é esse desses caras também, mano? Se for, se caso, combinaram que não iam jogar Porque não jogaram, né, cara? Foi estranho isso aí Não jogaram, não conversa com o técnico Né, por quê? Só por, por, ah, porque não estamos felizes Pelo amor de Deus, cara Olha a torcida que foi no campo, que pagou 4 pau, 500 pau Quando pagou 26 milhões de renda Você não tem direito de fazer isso com a torcida, cara Me desculpa, eu sei que pode estar insatisfeito Pode estar com um problema de relacionamento com o chefe e tal Mas, velho, tem uma torcida que paga grana pra ver você jogar Que tá torcendo por vocês lá, velho Meu Deus, cara Não deu pra entender, não, cara E essa cara do Gabigol ir mandar beijinho pro Dorival Matou, ó Que que é aquilo, cara? Independentemente da falha do Matheus Cunha É, falha não sei de quem Tudo bem, cara, mas, tipo assim É, falhar é normal, cara O que não é normal é a falta de vontade, né A falta de foco A falta de, de, de querer, né Ganhar, né Pelo que demonstrou o time antes do Flamengo, né E a torcida sofrendo, né, cara Porra, aqui quem torce, quem sobra é o torcedor Quem tá ali paga a conta É, toda é o torcedor, né Tanto emocional quanto financeiramente, né Porque gasta quatro pau no ingresso, né Os mais abastados aí, né Compra camisa, velho Né, e torce, né Coloca sua emoção De repente as tuas frustrações na vida Muitos torcedores fazem isso Coloca as tuas frustrações na vida no time, cara E o jogador, ele tem consciência disso também Não adianta falar que, ah, não é Cara, ele tem consciência E o salário que ele ganha, velho Ele tinha que ter, pelo menos, vontade E aplicação dentro de campo É o mínimo, cara Entendeu? Mas não foi o que demonstrou Nesse jogo, né E aí, bem observado O último escanteio do Everton Ribeiro, cara Que que é aquilo, velho? Como é que um jogador numa final de Copa do Brasil Bate o escanteio daquele? É falta de foco, é Cara, ou foi por querer Não é possível, coisa estranha Jogou lá do outro lado, lá fora Totalmente longe a bola dos jogadores Que estavam ali pra querer não cabecear E pra dar um gol salvador Pelo menos, um alívio, né Pelo menos não tinha perdido o jogo Podia ir lá no Morumbi Pelo menos, igual, igual, né E o Flamengo, com o elenco que tem Com o time que tem, né A gente sabe que é bem capaz, sim De ganhar de 3, 4 a 0 São Paulo no Morumbi Desde que queira, né Desde que seja, né Jogando bola com vontade, né Então, não sei, cara Sinceramente, eu estrangei demais Torcida tá perrenha Nossa, eu vejo o torcido do Flamengo Muito puta, cara, né E aí, velho Essas coisas que vão acontecendo Tipo, tem que tomar uma atitude drástica Essa semana, né Não dá mais, na boa, assim Eu não gosto desse negócio De mandar a técnica embora Mas São Paulo ali no Flamengo Não dá mais Se o Flamengo quiser ganhar alguma coisa Né E se for realmente esse O recado que os jogadores deixaram Né Fizeram dar pra diretoria Com esse jogo que fizeram Com esse beijinho do Gabigol Pro Dorival Se foi esse o recado Cara, não adianta Hoje Flamengo quiser ganhar alguma coisa Tem que tirar o Sampaoli Se unir com o jogador Né Se unir com o jogador E pra, né Ficar na mão do jogador Também não vai ter jeito agora E vai lá e ganhar a Copa do Brasil Depois faz a reformulação Que tem que ser feita Nao elenco Que precisa também Porque não pode ficar Refém de jogador Time nenhum, né Time nenhum Pode ficar refém de jogador Tem que pôr um técnico lá De disciplinador Que monte o seu time Né De acordo com Como acontece no Palmeiras O jogador tem que respeitar o técnico Né Se não tem respeito pelo técnico Meu amigo Esquece, cara É o que aconteceu hoje Aí o cara vai lá e dá Beijinho pro técnico do outro time Puta que pariu Na final, cara Na rivalidade Na hora que você tem que ganhar Tem que ter ganha pra vencer Você vai lá Mandar beijinho, cara Que absurdo isso, cara Eu não conformo com isso Mas, né O meu time tá Beleza Meu parmeira Nós tamo aí, né Não ganhamos nada ainda Mas tamo na luta, né Eu acho que Vai se jogar que nem o Flamengo jogou Pelo amor de Deus Eu venho aqui e regaço Deus me livre De raio que eu fico daí Fazer o quê? Beleza? Coloca a tua opinião aí no comentário Por favor Valeu Até mais